Olá meninas, estou de volta e no vídeo de hoje vim falar sobre a minha experiência com a amamentação Eu já devia ter feito este vídeo há bastante tempo, só que sei lá, fui fazendo outros e fui deixando para a frente Para quem não sabe, eu tenho uma filha de 2 meses, aliás ela vai fazer 3 meses, hoje acho que é dia 21, 22, não tenho a certeza Mas ela vai fazer, ela está quase, quase, quase a fazer 3 meses e então eu vim a vos contar como é que foi a minha experiência O que é que eu senti, enfim, para quem é mãe e gosta deste tema e para quem não é, se gostarem deste tema Fiquem aí que eu vou vos contar a minha experiência Bom, eu desde o início, quando eu soube que estava grávida, havia duas coisas que me assustavam bastante A primeira era o parto e a segunda era a amamentação, porque eu sempre ouvi declarações péssimas Além de ouvir declarações péssimas do parto, também as pessoas contavam-me histórias péssimas da amamentação também Eu espero que isto não esteja a fazer muito eco, porque eu não estou no quarto que eu costumo gravar Eu estou no quarto da minha filha, ali no quarto não tenho uma luz boa para gravar, então por isso que eu estou no quarto dela Porque a minha penteadeira está aqui Enfim, como eu estava a dizer, as pessoas sempre me falavam muitas coisas mais do parto e da amamentação Por isso que eu tinha tanto medo dos dois E uma coisa, quando ela nasceu e quando eu soube que eu estava grávida, eu sabia que eu queria tentar amamentar Era uma coisa que eu, não era uma coisa que eu olhasse assim, ai que vontade Mas era uma coisa que eu queria tentar, porque há pessoas que nem sequer querem tentar, não querem amamentar E pronto, e não é errado, cada mulher faz o que é melhor para si e ninguém tem nada a ver com isso E depois também, uma coisa que eu acho muito mal é que elas no hospital, as enfermeiras já te impõem a obrigação de amamentar Já praticamente quando a criança nasce, pelo menos foi o meu caso Elas praticamente já te empurram o bebê para a tua mama, nem perguntam se tu queres Isso aí eu acho um bocado errado, mas pronto É o trabalho delas, fazer o que? E então, quando ela nasceu, eu fui para a sala do recupro, que é o normal E depois eles apareceram lá com o bebê E ela, a enfermeira, deu-me as primeiras instruções de como amamentar E a primeira experiência, a primeira seleção é muito esquisito, é muito estranho Porque, sei lá, e a minha bebê, ela sempre teve uma pega muito forte Até hoje tem uma pega muito forte, tanto que às vezes dói E então, foi muito estranho Eu fiquei no hospital cerca de... Ela nasceu na terça e eu saí na sexta Na sexta? Na sábado? Eu não tenho a certeza Não, acho que eu saí na sexta-feira Uma coisa que quando vocês estão no hospital Quando o bebê nasce e vocês vão ao recupro Dar o vosso bebê, para lhe dar a primeira mamada O primeiro leite que vocês têm é o colostro Que é aquele leite ali, é aquele leite que mais parece, mais parece não É uma aguinha rala ali Que é o leite que, segundo os enfermeiros, os médicos, a gente diz que é o leite mais importante para o bebê Porque é o leite que tem mais nutrientes, não sei o quê É aquela água lá rala E depois, quando passar dos três dias ou quatro Depende-se de mulher para mulher É que se dá a descida do leite Que é aquele leite, mesmo leite Eu lembro que o meu colostro Nos primeiros... no primeiro dia Assim... Quando eu fui ver saiu aquela água para lá E depois começou a sair o colostro No terceiro dia Com uma água no meio Que parecia uma nata Aquilo até era meio amarelo Até fomentei com a médica Pensava que ele estava estragado Ela disse que não E depois, quando eu fui para casa É que deu a descida do leite Que depois deu o empoderamento Que dói para caraças Quando dá-se a descida do leite No primeiro... no primeiro dia Nos primeiros dois dias Foi assim mais ou menos Não foi assim nada de muito mal amamentar Mas a partir do terceiro dia Meninas, aí é que ficou complicado Doeu muito mesmo A mama começou a... Como é que eles dizem aquilo? O pico começou a estalar A criar fibras Eu não sei como é que ela estava Não sei para dizer o nome Mas a mama começou a criar Umas pequenas... Umas fissuras É isso que elas chamavam Começou a criar o mamilo Umas fissuras E cada vez que ela puxava Aquilo doía muito Uma das coisas que me ajudou muito Foi este creme aqui que eu comprei Que eu não sei se vocês conseguem ver Que este creme aqui é muito conhecido Que é a base de lanulina O nome dele é Lansinol Ele é a base de lanulina E existe ele em tamanhos maiores Mas eu só consegui encontrar este tamanho Isto aqui é muito caro Muito caro Mas rende muito Porque este creme é muito grosso Ele é muito espesso Muito espesso mesmo Um bocadinho só que vocês tiram É o suficiente para os dois mamilos E o bom dele é que Vocês podem pôr E o bebê pode amamentar Pode mamar logo a seguida Porque isto não faz mal O bebê mamar logo a seguir Vocês colocaram o creme Mesmo aqui diz que não há problema E ele aliviou-me muito Muito, muito Logo que ela nasceu Eu comecei logo a aplicar E acabava de mamar Aplicava Mas ainda assim Eu sinto que ele me ajudou bastante Porque ele queria uma certa elasticidade no bico Mas mesmo assim Ainda assim Não Não diminui as dores Outro que eu também usei Foi este aqui Da Purlã Purlã 100 Isto foi uma amiga minha Que me aconselhou também Ele também é bom Mas eu prefiro mil vezes este Este aqui Extraordinário Este aqui é bem mais barato Eu acho que este foi Esta coisinha de nada 10 euros E este aqui acho que foi 12 Este aqui traz Traz quanto? Este traz 39,3 ml E este aqui Traz só 10 Traz muito pouco Mas pronto Durou-me bastante Mas mesmo usando Claro que se vocês não usarem Nada disto Eu acredito que aí vai ser bem pior Mas usando Ajudou-me bastante Eu lembro-me que as enfermeiras Sempre me diziam Que quanto melhor a pega Menos a pega do bebê No vosso mamilo Melhor é para vocês Não terem as fissuras E não terem as feridas E as dores Mas mesmo que ela fizesse Mesmo quando ela fazia boa pega Porque no início Não fazia assim uma pega tão boa Eu também estava a aprender Muitas vezes eu não sabia Como é que havia de lhe dar A amamentar Logo no início Quando eu saí do recobro Eu só conseguia Amamentá-la deitada De lado Porque como eu levei Uns pontos Quando ela nasceu Eu não conseguia Dar de mama sentada Porque simplesmente Não dava Doia lá de baixo Então não dava Eu só comecei a dar mama sentada No... Praticamente quando saí do hospital Porque até lá Eu tinha pontos E doia muito Mas dar mama deitada Era muito desconfortável Doia muito também E... Ainda por cima Como a minha filha Nasceu com pouco peso Ela nasceu com 2,4kg Nasceu muito pequenina E muito magrinha Eu tinha de dar mama De 3 em 3 horas Mesmo que ela estivesse a dormir As enfermeiras queriam Que eu acordasse Para... Para amamentá-la E então isso também Não ajudava Que a mama Ficasse melhor A nível de cicatrização Uma coisa também Que eu comecei a usar logo Foi estes... Estes... Discos aqui Da Chico No caso Quando eu fui para o hospital Eu não encontrei os da Chico Então usei os da Well Só que aquilo não era assim Muito grande coisa Usei estes aqui da Chico E os até hoje Que eles vêm assim Todos embalados Aqui neste plástico Traz 60 É muito bom Porque ajuda Que quando o vosso peito Está... A... Averter o leite Não ficam com o sutiã Todo molhado Nem faz... No caso Quando vocês ainda estão Com o peito em ferida Esses discos mamários São muito bons Porque quando nós estamos Com o mamílio em ferida Se colocamos logo o sutiã Sem proteção nenhuma O que vai acontecer É que a... Quando vocês tirarem o sutiã A ferida do mamílio Vai pegar toda no... No sutiã E depois dói Para carassas Então... Isto também Esses discos Foram também excelentes Então... Cada vez que ela mamava Era horrível Era horrível Cada vez que ela chorava Também Porque cada vez que ela chorava Eu já ficava assim Oh meu Deus Tenho que dar mama Tenho que passar por tudo Outra vez Não foi uma experiência Assim muito No início No início Custa muito Custa muito E depois também Há a situação Da descida do leite Normalmente As enfermeiras Os médicos Dizem-nos que a descida do leite Dá-se 3 a 4 dias Depois do bebê-nascê A mim aconteceu Uma descida do leite Na sexta-feira Precisamente o dia que eu fui para casa Eu lembro-me que Quando nós fomos O meu namorado Foi-me buscar Fomos para casa Eu de repente comecei a sentir Os peitos Muito cheios E muito duros Parecia que eu tinha Colocado Dois silicones Enormes Quando eu cheguei a casa Meninas E estava tudo em pedra Eu não conseguia Nem fazer assim De tal é que Estava duro E doía Tanto 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 A minha sorte Foi que Uma amiga minha Que é a minha comadra Eu sou Madrinha da filha dela Nela Beijinhos Ela deu-me A bomba Para tirar o leite Porque eu não consegui Vazar aquilo Quando eu dei mama À minha filha E então eu tive de Tirar Com a bomba O leite Que eu tinha Porque a minha mama Já estava pedra E meninas Quando Quando O vosso peito Dá-se o empedramento Fica pedra Dói muito Dói muito Mesmo Os primeiros dias A minha mama Como A mama ainda Não Não Os primeiros dias Quando vocês Vêm para casa O vosso peito Ainda não tem Como é que eu ia dizer Ainda não tem A memória De saber Quando é que Quando há de fabricar A nível do leite Porque depois No tempo Que o vosso bebê É mama É que o vosso peito Vai produzindo Aquele leite Que o bebê Precisa No início não Vai fazendo Leite e leite E leite E mais leite E então Nas primeiras semanas É difícil Porque a mama Fica sempre em pedra Dói para carácer A solução Que eu arranjava Que depois Graças a Deus Aqui em Alé No centro de saúde Tem um cantinho Da amamentação Que nós podemos Ligar para lá A pedir informações A pedir ajuda Ou ir lá Se nós temos Com alguma dúvida Em relação a amamentar Ou com os nossos bebés E elas aconselharam-me A lavar A tomar banho Com água bem quente Fazer massagem Na mama Para estimular O leite a sair Tiram então Primeiro no hospital Elas são contra Que nós tiramos com bomba Porque senão Porque se não Produz mais leite Só que eu Falei a enfermeira E ela disse É preferível Você tirar o leite E depois guardar E depois dar À sua filha Do que ficar Com a mama em pedra E depois criar Mastite Porque isso é muito perigoso Mastite pode matar Porque fica-se com as mamas Em pedra Fica-se doente Enfim É uma precaria E então foi o que eu fiz Eu só tive que tirar Por duas vezes Usar a bomba Para tirar o leite Do meu peito Que foi quando eu cheguei Do hospital E foi na outra região Também Que eu fiquei com a mama Com os peitos Muito duros E então Eu não consegui Vazar aquele leite Todo E então Eu tive de tirar Então Tipo Foi muito complicado No início No início é muito complicado Ainda mais porque Nós estamos a adaptar À vida de mãe Às rotinas de sono Fica tudo O primeiro mês É como eu digo O primeiro mês É muito difícil É muito difícil Sim Mesmo É o bebê Que mama A toda hora É a mama Que dói É muito difícil E houve uma vez Que Acho que foi a vez Que me doeu mais Porque eu lembro Cada vez que eu dava De mamar À minha filha Eu suava A montes Porque Era uma sensação Muito estressante Para mim E muito durida E então Eu ficava com o corpo Todo retraído Todo duro E Era uma sensação Muito desagradável Para vocês terem noção A mama Para mim Era tão difícil Tão difícil E tão doloroso Que eu criei Uma Eu O meu músculo Aqui Do pescoço E da coluna Fiquei com os músculos Todos presos Porque eu dava Eu dava De mamar Eu ficava muito tensa Por conta da dor E então Eu fiquei aqui Com os músculos Todos duros Eu não conseguia Para vocês verem Eu tinha Parecia que eu tinha Um torcicolo Eu não conseguia Nem virar o pescoço Nem para um lado Nem para o outro Tal Era Tal era A sensação Dolorida Que eu tinha A minha salvação Foi a minha irmã Que Com a ajuda De umas pomadas Que eu comprei Para lá Para ver se aquilo passava Que me fez Umas boas massagens Para desprender Aqui os meus músculos Porque senão Eu estava tramada E a sensação De dor A amamentar Durou mais ou menos Um mês Houve uma vez Houve uma vez Que Eu pensei mesmo Em desistir Mesmo Porque Houve uma vez Que eu fui dar A mama A minha filha E realmente Cada vez que ela Que ela Eu estava com a mama Tão ferida Tão ferida Nunca chegou a sangrar Mas Ficou bastante ferida Bastante inchada E conforme ela Mamava Eu chorei mesmo Eu estava a chorar Porque eu não estava A aguentar Estava a doer mesmo Mesmo É uma dor mesmo Horrível Não é uma dor Como o pardo Nem se compara Mas é uma dor Péssima Conforme ela fazia a sucção Eram as lágrimas Que saiam E eu pensei mesmo 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 Em desistir Só que depois Com o tempo Começou a melhorar E então Eu Desisti Dessa ideia E depois Também Houve fases Que também Para tomar banho Era horrível Eu não conseguia Nem encostar água Nos meus bicos Doía A toalha Também não conseguia Encostar Porque estava Tudo dorido Horrível 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 E depois Uma pessoa Fica a pensar Meu Deus Por quanto tempo Mais é que eu tenho Que passar por isto Porque não é fácil Não é fácil Não é fácil E muitas vezes Quando as pessoas Diziam Ah mas Tu queres Para ser uma boa mãe Tens que dar mama Eu não concordo com isso Porque eu acho Que é assim Eu penso assim Para o nosso filho Estar bem Nós temos que estar bem Também E não é porque Uma pessoa Não dá mama Ou desiste Porque não aguenta As dores Que vai ser menos mãe Do que quem consegue Dar mama Sempre Porque Até o fim Porque Existe leite De empó E os bebés Não morrem Por causa disso Por não terem leite De mama E Eu acho que O que interessa É que Não deixar o nosso filho Passar fome Porque Eu se Eu digo sinceramente Se eu não Tivesse aguentado Eu desistia E ninguém Teria nada A ver com isso Porque Acho que Para eu estar bem Para o meu bebê Estar bem Eu preciso Principalmente Eu preciso De estar bem Para cuidar dela Porque se eu não Estiver bem Eu não vou conseguir Cuidar dela Então Eu acho que Esse discurso De que Quem não dá mama Não tenta Ou não aguenta E não é Menos mãe Por causa disso Eu não concordo De todo Não concordo Mesmo Outra coisa Também Em relação Às estrias Estrias Eu ainda não Noto que tenha Muitas Além das que já Tinha Acho que Se calhar Talvez com o tempo Elas venham A aparecer Para já Os meus Peiros O meu As minhas mamas Estão sempre Como sempre Tiveram Vamos ver daqui Mais uns meses Eu para já Pretendo dar Maminha À minha filha Até aos 6 meses Depois vamos ver Como é que será Mas eu digo Amamentar Não é Nada fácil Não é nada fácil E para mim Toda aquela Fantasia Aquilo Tudo que eles Metem em cima Da amamentação Que a amamentação É maravilhosa Que É tudo um conto De fadas Não é verdade Não é mesmo Pelo menos Para mim Não é Ainda hoje Eu sinto dores Claro que não se comparam Às dores Que eu tinha antes Depois num tempo Com o tempo De amamentar As dores De amamentar Ficaram mais Suportáveis Como é óbvio Depois De Porque Muitas vezes Eu ouvia As enfermeiras Dizerem que No início Nós queremos Feridas Mas depois É a própria saliva Do bebê Que vai ajudar O mamilo A recuperar E é o que aconteceu O meu mamilo Já não tem ferido Há muito tempo Só ficou mesmo Durido E um mês E tal Depois de um tempo Eu comecei só a sentir dor Logo na primeira sucção Hoje em dia também Sinto mais dor Se ela dá Uma sucção mais forte Mas não é nada assim Muito para ir além E quando ela Trinca o meu bico Com a gengiva Dói Mas pronto E O que eu tenho a dizer É que tipo Eu acho que Fantasia-se muito Sobre a amamentação Que é uma coisa maravilhosa Não sei o que Mas eu não acho que seja Eu não acho mesmo Eu dou a mão Amar a minha filha Porque eu quero Que ela cresça saudável Eu quero Que ela cresça Eu quero Que ela cresça saudável Quero que seja Uma criança Que Só vá precisar De aqueles Papas E o rei que o parta Só daqui a muito tempo E eu sei Que o leite materno É muito importante É por isso Que eu dou Por isso Que eu aguentei As dores Eu não vou-vos dizer Ah Se vocês Querem ser boas Mas têm que aguentar E pronto Não Cada mãe sabe de si Se vocês acham Que aguentam Que bom Se não aguentam Também não faz mal nenhum Porque Eu e a minha irmã Quando nós éramos pequenas Nós não mamámos muito Nós não Tivemos muita mama Da nossa mãe Porque Eram outros tempos Antigamente não havia cá Tipo Licença de maternidade As mulheres Da geração da minha mãe Praticamente Tinham os bebês E eram praticamente Obrigadas a trabalhar E então Nós tomamos mais Leite de biberon Do que Do que O leite materno E nós estamos aqui Cheios de saúde Portanto Não é por aí Claro que o leite materno É bom É essencial Mas Se a pessoa não consegue Eu acho que a sociedade Não tem que impor à mulher Que ela tem que dar mama Tem que dar Se quiser Se puder Sei lá Enfim Toda mulher sabe Sim Mas eu sou sincera Amamentar Não é uma coisa Que eu gosto de fazer Pode parecer Meio mal O que eu vou dizer Mas Eu não gosto De amamentar Eu não gosto mesmo Porque Não é uma sensação Agradável Apesar de não ser Durido como antes Não é mesmo Mas não é uma sensação Agradável Aquilo que eu vejo Sempre na televisão Das mães ali Todas contentes Não sei o que Se calhar para outras Essa sensação É ótima Mas para mim Não é Eu não gosto de amamentar É uma sensação Desagradável para mim Mas eu amamento Porque eu quero que a minha filha Cresça com saúde E eu quero que ela Cresça saudável E eu fico feliz Porque o meu leite É bem forte Eu tenho bastante leite Graças a Deus E a minha filha Está bastante gordinha Ela está com quase 3 meses E ela só O alimento dela É único e exclusivamente O meu leite E eu quero que seja assim Por muito tempo Porque eu quero que ela Seja saudável Mas Não Não é uma coisa Que eu gosto Mas eu sei que é importante Para ela Mas A minha experiência Tipo Eu fiquei Apesar de tudo Eu fiquei surpreendida comigo Porque há pessoas Que passam muito pior Há pessoas Que ficam meses e meses Mais de um mês Com dores E passam mal Pelo que eu já falei Com amigas minhas Tenho uma amiga minha Que Ela passou Praticamente O tempo todo Que ela deu Mama À filha dela Acho que foi por aí Quase 6 meses Em que ela sofria E sofria E sofria Mas continuou A insistir Para dar a mama E então Eu só passei Mal Um mês E acho que Até no fim O salto foi positivo Porque eu pensava Que ia passar bem pior E que eu não ia aguentar No fim Eu aguentei Eu fico feliz Por eu poder Conseguir alimentar A minha filha Mas também Ao mesmo tempo Eu digo que Para todas as mães Que amamentam E para quem não consegue Amamentar Não se sintam mal Por isso Porque Vocês não são menos mães Se não conseguirem Amamentar Os vossos filhos O que interessa É vocês Darem amor Aos vossos filhos E Se tiverem que dar Leite em pó Não são menos mães Por conta disso Eu sei que eu estou Muito repetitiva Mas é verdade Eu acho que não ficou Mais nada para dizer Eu só queria-vos mesmo Contar como é que foi A minha experiência Enquanto No campo da amamentação Eu acho que Foi Eu acho que eu estou A fazer um bom trabalho Acho que Podia ser pior Mas Até que está bom A minha filha Está a crescer bem E isso é que interessa Por favor Não me interpretem mal Não Não achem que só Porque eu não gosto De amamentar Que eu faço Tipo Amamento com cara feia Não Eu não gosto Da sensação Porque é uma sensação Desagradável Mas no entanto Eu continuo a dar mama À minha filha Porque eu quero Que ela cresça Saudável Como eu já referi E não é porque Eu não gosto De amamentar Que eu não gosto Da minha filha Tanto gosto Que continuo a amamentar Porque é uma forma De amor À minha filha E pronto Eu espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Se gostarem do vídeo Põe um gosto Se gostarem da minha Inscreva-se no canal Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau